Música 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 O que é a gente aqui, o que é a gente aqui? As empregas, as empregas, as torrentas, as pesas, as gafas e os galilhões. O que é a gente aqui, o que é a gente aqui, o que é a gente aqui? E que eu não sou eu, mas que eu nunca participo, eu nunca me emprega o ritmo, eu nunca digo, nunca me emprega o ritmo, Música 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 Música